VIVI TÃO LONDE DO SENHOR ASSIM EU QUIS ANDAR ATÉ QUE EU ENCONTREI O AMOR EM SEU BONDOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORMOU MEU SER TODO MEU VIVER SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MORAVILHOSO OLHAR SEU CORPO VI NA RU DE CRUZ SOFRENDO ALI POR MI E OUVI A VOZ DO MEU JESUS POR TI MORRI ASSIM SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORMOU MEU SER TODO MEU VIVER SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORMOU MEU SER TODO MEU VIVER SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR